Música Pré-ré, meu nome é Giovanni Krenak, pertence ao povo indígena Krenak, município de Resplendor, Minas Gerais. Comunidade que foi atingida, foi afetada, foi estraçalhada por esse crime cometido pela Samarco, Vale e BHP. Depois de um ano desse acontecimento, nosso povo ainda procura entendimento para as coisas, para tudo que aconteceu. Porque pela primeira vez a gente deixou de praticar os rituais sagrados do povo, que é feito no Rio. E essa é a coisa que mais tem sido difícil de assimilar e de aceitar. Música